E depois de 11 meses em obras, a Prefeitura de Goiânia liberou o tráfico de veículos nos dois sentidos da ponte da Avenida Segunda Radial, entre o setor Pedro Ludovico e a Vila Redenção. E quem vai dar essa boa notícia pra gente é o Lucas Barbosa. Boa tarde, Lucas. Oi, Ana Aura, excelente tarde pra você também. Boa tarde também a você que acompanha o nosso jornal. Uma boa notícia para os motoristas que 5 meses depois, 11 meses depois, melhor dizendo, essa obra foi entregue à ponte da Segunda Radial nos dois sentidos. Então, o motorista que sai da BR-153, quer acessar a região sul da capital, vai conseguir agora com a forma mais rápida e também no sentido oposto, né? Saindo ali da região do Terminal Isidória, indo pra BR-153, agora o trânsito está livre. Antes, o motorista precisava fazer um desvio ali que gastava de 5 a 10 minutos e em horário de pico ficava ainda mais complicado. Mas agora, essa parte da obra já foi entregue. A gente lembra que essa ponte da Segunda Radial, ela faz parte do prolongamento da Marginal Botafogo, que desde lá da 136, com a Jamel Cecílio, vai se estender até a Segunda Radial. Então, pra isso, a Prefeitura de Goiânia está com essas obras em andamento, essa obra que durou 11 meses e foi entregue, mas não acabou. Segundo o secretário interino de obras lá da Prefeitura de Goiânia, essa é uma obra que já foi essa parte entregue, mas ainda faltam outros serviços, porque tem o serviço de drenagem, a recomposição do leito do córrego com a canalização e duas alças de acesso também à avenida. Então, o motorista vai conseguir acessar a Segunda Radial e também sair dela e, daqui a alguns meses, já ter essa extensão da Marginal Botafogo, que começa lá na Goiás Norte e vai chegar até a altura do setor Pedro Ludovico. Uma obra muito comemorada pelos motoristas, que estavam tendo que passar ali um pouco bem próximo da região do Jardim Botânico para conseguir desviar desse fluxo que agora está livre e vai deixar o trajeto de muitos motoristas bem mais rápido, hein, Aura? Lucas, obrigada pelas suas informações e, com certeza, essa obra vai ajudar muito o trânsito aqui de Goiânia, né? Obrigada. Obrigada.